Oi, bom dia pra todo mundo que tá aí! Vamos fazer um pudim. Vou preparar a minha calda, que é a primeira coisa que a gente faz na hora de fazer um pudim, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a minha calda, tá bom? Eu, vocês sabem que eu faço tudo meio que no olhômetro, né? Mas eu vou falar pra vocês mais ou menos quanto que seria. Mais ou menos duas xícaras de açúcar. Mais ou menos duas xícaras de açúcar, tá? Xícara pequena. E aí, ó, o fogo tá ligado aqui, eu vou deixar esse açúcar derreter, tá? Enquanto isso, eu já vou separando os ingredientes do pudim. Porque amanhã eu vou receber a visita da minha amiga Alquênia. Então eu vou preparar um pudim que eu sei que ela ama, tá? E você aí que gosta de me ver na cozinha, mete o dedo no joinha e segue o vídeo. Segue o vídeo. O meu açúcar vai derretendo ali, ó. Vou separar aqui sete ovos. Por quê? Porque os meus ovos são grandes. Se eles fossem pequenininhos, eu ia colocar oito ovos, tá? Dois, quatro, seis, sete. Duas latas de leite condensado. E o meu leite bem gordo, ó. Três vírgula cinco por cento de gordura, tá? Desse litro de leite que eu tô separando aqui, eu vou usar duas latas do leite. A mesma medida do leite condensado é a mesma medida do leite. Eu pego o leite aqui, ponho dentro da lata duas vezes e ponho na massa que eu bato no liquidificador, tá? Já vou separar aqui, ó, meia ampolinha de essência de baunilha, tá? Já vou deixar aqui, porque eu vou colocar essa essência de baunilha na minha calda. Pro pudim ficar, pra caldo de caramelo ficar com sabor diferenciado. Às vezes eu coloco sugo, só o caldo, né? De um limão, que aí ela fica com aquele saborzinho de limão. Às vezes eu coloco um pouco de canela. Às vezes eu coloco um pouco de essência de baunilha. É gosto. Desculpa aí, tá, gente? Eu tô ouvindo o jogo. Ai, meu Deus do céu! Esse tira-tira agora deixa a gente louca, né? Até agora tá zero a zero. Ai, meu Deus do céu! Eu fico muito apreensivo. Meu marido tá trabalhando, o Peito tá trabalhando, Luana tá trabalhando e eu tô aqui preparando meu pudim pro meu juju que vem amanhã, ok? E, ó, tá vendo, ó? Já tá começando a derreter o açúcar, tá vendo? Ó, gente, tá vendo? O açúcar derreteu todo, ó. Ele tá bem marronzinho, mas não queimado. Senão a calda fica amarga, tá? Com gosto amargo. Agora eu vou colocar aproximadamente uma xícara pequena de água, mas eu vou colocando aos poucos, tá? Já clicou o dedinho no joinha? Ó, tô colocando aos poucos. Coloquei menos da metade. Oi, amor! Tá vendo, ó? E eu vou deixar ela quietinha aqui, ó. Vou deixar quietinha pra essa água se misturar nesse açúcar, tá? Eu gosto que a calda fique mais... Um pouco mais densazinha, mais cremosinha. Tem gente que gosta que a calda fique bem ralinha, quase que uma aguinha. Eu não gosto não, tá? É, mas é uma questão de gosto. A hora que eu ver que isso aqui baixou, que acalmou, eu venho com o restante da água, ó. Vou movimentar levemente aqui. Tá vendo? E eu vou deixar esse açúcar que vai endurecendo com a água, ele dissolver todo. Vou colocar o restante da água, baixar um pouco o fogo e deixar, tá? É assim que eu preparo a minha calda. E agora, ó, eu já posso colocar a minha essência de baunilha. Colocar meia ampolinha. Hum, que cheiro gostoso de baunilha. E vou deixar ferver. Pedro chegou, o marido parou de trabalhar pra assistir o jogo. Tá vendo, ó? Já derreteu todo aquele... Aquela melequinha da açúcar, ó. Já derreteu, tá vendo? Tá ficando cremosinho. Agora é hora de desligar e colocar aqui do ladinho pra esfriar. A calda tem que tá fria. A calda precisa estar fria pra colocar a massa do pudim por cima, tá bom? Pelo menos fica a minha dica aí. Agora, depois que ela esfriar, eu vou bater o meu pudim no liquidificador porque é muito rápido. É cinco minutos. A calda já tá fria. Não necessariamente fria, mas tá morninha, quase fria. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem a textura, ó. Tá vendo? Não é grossa, mas também não é ralinha, ó. Eu vou colocar um tanto razoável. Ó. E aí, eu faço assim, ó. Pra ela melar toda a forma. Por isso que você não deve colocar ela quente, senão ela não mela a forma. Ela não fica lá onde você tá passando. Eu faço assim, ó. Mas se você for mais prática do que eu, você pode passar um pincel. Eu gosto de fazer assim, porque aí fica uma camada grossa, tá? E eu tenho certeza de que não faltou nenhuma gretinha, ó. Faço toda a volta. Ui! Ah, meu Deus, eu olhei pra câmera. Eita, cacauzinho do cacau. Pronto, ó. Passou por toda a forma, tá vendo? Ó. E agora, a hora que você pôr a forma retinha ali, ó. Vai acumular o excesso lá no fundo, tá? Deixa eu só limpar essa gotinha que caiu aqui no meu chão, minha filha. A Bela vem e lambe, viu? Ela adora. Então, vamos lá montar a massa do pudim, tá? Meu morango já tá aqui. Eu acho que eu não falei no início do vídeo, mas eu vou colocar morangos no meu pudim. Se você tem morango fresco aí, usa o seu morango fresco, tá? O meu é congelado. Então, eu dei uma passadinha no micro-ondas pra ele descongelar. Vamos lá, então. Ó, duas latas de leite condensado. Lembrando que eu faço sempre uma dose dupla, tá? Eu faço duas receitas pra ficar um pudimzão, bem grandão, ó. Lato de leite condensado. Vou fazer no passo a passo. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe fazer pudim. Sabe com quantos anos eu fui aprender a fazer pudim, gente? De leite moça, mais de 30. Mas porque também nunca parei pra falar, eu vou fazer um pudim, né? Então, ó, uma lata. Eu tiro bem, raspo bem a lata. Duas latas. Dá uma dupla receita, tá? Porque senão é muito pequenininho. Aí não dá nem pra tapar o buraquinho dos dentes. Porque aqui em casa o Pedro ama, eu amo. Luana, apaixonada. Minha amiga Alquênia, ama. E aí... Eu coloquei esse pano de prata aqui no armário, que é pra não melar tudo. Porque, querendo ou não, acaba sempre pingando uma gotinha ou outra. Aí, ó, a mesma lata, pra você ter certeza que você não errou, não pegar um copo grande demais, ou pequeno demais, você usa a própria lata de medida, tá? Como são duas receitas, você vai usar duas latas do leite de vaca de medida. Por que o leite mais gordinho? Porque o leite que eu tomo café, ele é 0,5% só de gordura. Aí, o que que acontece? É praticamente só água, né? Aí, o pudim fica muito mole. O leite gordinho, o pudim cozinha e fica mais durinho, tá? Mas, se você gosta de pudim molengo, pode colocar o leite magrinho aí, tá? Em 26 anos de Suíça, eu nunca tive a experiência de quebrar um ovo e ele tá choco. Mas, como o seguro morreu de velho... Eu não quero mexer mais, ou ter que mexer mais o meu estoque de leite condensado, vai que, né? Diz que sempre tem uma primeira vez. Eu vou estourar os sete ovos aqui. Primeiro. Só de eu olhar assim e eu vejo se tá coisa ou não. Nunca, gente. Em 27 anos de Suíça, a coisa mais fácil do mundo selecionar ovos pra colocar à venda. Aquela caixinha de ovo que você vai estourar e descobre dois, três, até mais. O choco é de maldade deles, tá? Porque a coisa mais fácil do mundo é você selecionar os ovos. Coloca todo mundo dentro da água. O que boiar, você pode tirar, que ele tá choco ou quase ficando choco. Ovo é que é mercenário mesmo e faz qualquer negócio por dinheiro. Bom, vou colocar os sete ovos. A ordem do fator não altera o resultado, tá, gente? E agora eu vou pôr o liquidificador pra bater por aproximadamente cinco minutos. Lampa tampadinho. E aí eu começo com uma velocidade mais fraca. Deixa ele aí batendo por aproximadamente uns quatro minutos. Tá bom? Agora eu vou parar o grito, porque senão ele não merece. Mais uma reviradinha na água, hein? Na calda. No último minutinho, ó, eu vou aumentar a potência. Quanto mais você bater, menos risco de ficar com gosto de ovo. Tá bom. Quatro minutos e meio a cinco minutos, tá? Repara, ó, que a calda tá meio que coladinha aqui nas laterais da forma, tá vendo, ó? Quanto mais ela esfriar, mais ela vai, é... Meio que dá uma encapsulada aqui nas laterais, tá? É importante que ela pegue nas laterais pro seu pudim não agarrar tudo. E outra coisa que eu também não abro mão, é que na hora de despejar a minha massa aqui, eu consiga despejar a massa batendo aqui, ó. Pra ela não bater direto na minha calda e misturar tudo, tá? Vamos lá, então? Ó. E devagar, pra não misturar, seu pudim ficar todo marrom, parecendo que tá queimado. Mas, na verdade, ele tá, é, misturou a calda, porque na hora de colocar a massa na forma, bate a massa do pudim direto na calda e ela sobe. Ó. Devagar, sem pressa. Tá vendo o tamanhozão do pudimzão? É um pudimzão. Essa minha forma aqui é grande, tá? Tem forminhas menorzinhas, pra quem vai fazer só a medida normalzinha, uma medida só, tá bom? Pronto. Agora, ó, vou pegar essa minha forma de bolo aqui, vou colocar água nela, não precisa ser muita água, só um pouco de água. Um pouco de água, ó, um dedinho de água lá no fundinho da forma, um dedinho e meio. Vou colocar o meu pudim dentro da forma e vou levar pro forno. Já está aqui, ó, aquecido a 180 graus. Cuidado pra não queimar a mão nessa hora, tá? E eu, o meu forno tem essa opção. Se o seu forno não tiver, cobre o seu pudim com papel alumínio, pra você poder fazer ele assar mais por baixo primeiro. Depois, você tira o papel alumínio pra ele assar por cima, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nessa opção aqui, que o meu forno vai aquecer só a parte de baixo, porque depois vai entrar o morango aqui, tá? O tempo de cozimento do pudim no forno, a 180 graus, é aproximadamente uma hora. Então, quer dizer que daqui a aproximadamente meia hora, eu vou abrir o meu forno, vou colocar os morangos lá dentro, porque o fundo já vai estar meio que cozido, eles não vão afundar pro fundo da forma e grudar na calda, tá bom? Os morangos. Vou mostrando aí pra vocês, depois vocês vão ver quando eu partir ele. Não é porque a minha amiga vem amanhã, não quer dizer que eu não posso comer o pudim hoje, não. Amanhã vai ter pudim pra minha amiga, tá bom? Tô besta nem nada, gente. Eu vou aproveitar esse leite gordo aqui, ó. Repara não que a xícara, já tomei café nela antes, tá? Eu vou aproveitar esse leite mais gordinho aqui pra fazer um belo de um cappuccino pra mim. O leite mais gordinho, a espuma fica mais gostosa. Ui! Gente, eu sempre dou uma batidinha assim, ó, na minha cápsula, que é pra descompactar o pó de café que fica lá dentro, porque às vezes fica tão compactado que quando aperta o botão, só sai água. O café fica preso lá, tá compactado demais. Vocês viram que eu esquentei o leite, né? Agora, ó, eu vou fazer espuma com esse mixerzinho aqui, ó, manualzinho. A espuma com o leite mais gordinho fica muito mais gostosa. Tudo que é gorducho é gostoso, né, gente? Tudo que é gorducho é mais gostoso. Mas eu não tomo isso diariamente, não. Eu só tô tomando isso aqui agora, ó, porque senão eu vou perder o leite, né? Porque eu só uso esse leite gordo, assim, pra fazer sobremesa. Mas no meu dia a dia eu tomo leite mais magro, ó, 1,5% só de gordura. Aí, ó, batei bastante aqui pra ficar bem espumoso. Pronto, ó, tá com bastante espuma. Vou pingar o cafézinho aqui. Meu mel já está aqui. Minha canela já está aqui. O meu caramelo já está aqui. Igualzinho café dos Starbucks. Igualzinho cappuccino. Até melhor, pra falar bem verdade pra vocês. É até mais gostoso. Porque eu ponho caramelo, né? Caputinho de lá não tem caramelo, não. Vamos puxar. Vamos tentar fazer um coraçãozinho aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. É, me ficou um coraçãozinho muito pequenininho, mas tá bom. Vamos lá, ó. Tem muita gente que vive pedindo pra eu mostrar como que eu faço. Agora, ó, eu vou colocar meu caramelo. Não é muito também, não. É só um tiquinzinho que dá um sabor diferenciado. O mel, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Ó. Parece que foi muito, mas não é não, tá? Porque eu estou deixando cair bem um fiozinho. E a canela, ó. Não é aquela canela falsa que faz mal pro nosso fígado, não, tá? É a canela verdadeira. E olha isso, produção. Olha isso. Olha isso. Chega a manteiga, derrete. Uma misturadinha e bora tomar o nosso cafezinho de cafeteria. Olha lá, porque tem muita cafeteria que não faz um cappuccino gostoso desse aqui pra você. Você pode fazer em casa. Próxima vez que eu for pro Brasil, se eu já tiver conseguido dar uma... Acabar de normalizar de vez a minha condição financeira, porque tudo que eu faço aqui no meu canal é com o meu dinheiro do próprio canal. Não faço meu marido bancar absolutamente nada. Eu vou ver se eu levo pelo menos uns quatro ou cinco mixezinhos portátil desse aqui, ó. Pra vocês aí que estão sempre no canal. Aí eu sorteio um pras meninas frequentantes da minha chácara e um pras frequentantes do chat. Agora eu vou lá pra frente da televisão, pra sofrência, que o peito tá lá sozinho. Ó, gente, ó. Meia horinha depois, eu vou... A parte do pudim de baixo já tá cozida. Eu vou colocar, ó, os moranguinhos. Vou salpicar morango aqui. Não precisa nem tirar a forma lá de dentro, não. Só pra fazer um charmin. Invente, tente, faça um pudim diferente. E aí, a partir de agora, eu vou colocar o forno pra aquecer em cima e embaixo, tá? Tudo que leva a corrente condensada e morango é uma delícia, né? Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar o forno pra aquecer em cima e embaixo. Preparei aqui, ó, meu papel alumínio, tá vendo? Todo furadinho. E daqui a pouco eu vou ali e só dou uma cobrida na forma com ele. Que é pra não ficar muito escuro a parte de cima. Sabe aquela espuminha que fica? Como o forno tá sendo aquecido por cima agora também, costuma ficar muito escuro. Aí fica feio com aparência estranha, tá? Eu cubro com isso aqui até eu achar que o pudim já tá cozido. Aí eu tiro e deixo só dourar. Tá vendo, gente? Ó, já dourou. Agora eu vou colocar o papel alumínio, porque senão meio que queima, sabe? Aquilo ali é só a espuminha da massa. Só por cima, assim, ó. Oi! Tem uma pessoa que falou, ai, para com esse oi, que é muito feio. Aqui, ó, tô imitando minha neta de um aninho, tá? Se você não quiser ver, canta pra subir e vai procurar alguém que abre o vídeo de forma bonitinha. Eu adoro imitar minha neta. Oi! Tá aqui o pudim. Já desenformei aos moranguinhos. Alguns desceram, outros ficaram aqui por cima, porque já tava metade assado, né? Eu vou esperar ele só esfriar um pouquinho. Não esfriar necessariamente, mas mornar um pouquinho. Pra desenformar, já separei o reflatarezinho aqui, tá bom? Como que eu sei que o pudim tá assado? Eu pego um espaguete e finco nele, ó. Se sair limpo, tá cozido. Se sair molhado, tá cru, tá? Ó. Tá vendo? Tá cozido. Vamos esperar esfriar um pouquinho pra desenformar, tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos desenformar esse tipo de... A forma ainda tá quentinha ainda. Deixa eu pegar aqui o paninho. Tá queimando não, mas... A longo prazo, esquenta. Vamos virar aqui. Pronto. Quem faz, faz ao vivo. Bom, ao vivo não, né? Mas em tempo real. Peraí, deixa eu baixar vocês aqui. E é só, garotinha. Vamos lá. Vamos lá. Olha, que coisa mais linda. Eita, ó. Cheirinho de baunilha. Delícia. Deixa eu colocar uma água na minha forma aqui, né? É, amor. É comer um docinho pra aliviar o amargo da derrota. O Brasil fora da Copa. Agora eu sou Portugal. Eu agora torço pra Portugal. Que a gente vai, né? E se Portugal sair, Cacau? Você torce pra quem? Pra ninguém mais. Pronto, gente. Só esperar esfriar pra degustar. Eu coloquei um pouquinho de coco e joguei uns moranguinhos ali por cima. Só pra sinalizar na capa do vídeo, que é pudim de leite condensado com morango. E a hora que esfriar é comer. Luana adora. Gostou, querida? Espero que vocês tenham gostado. Mete o dedo no joinha. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui, vovó. Vovó fez pudim. Ai, que linda, vovó. Vovó fez pudim, amor. Ela dá uns abraços gostosos, gente. Apaixonada na avó, Luli? Essa. Essa é apaixonada. As duas, gente. Tanto a Mel quanto a Nina. Graças a Deus. Apaixonada na avó. Sinal que eu sou uma boa avó, né? Porque criança não é boa não, viu? Criança não gosta de quem não... Eles não sentem o amor, não. Criança é... Se quando seu filho não gostar de alguém, meu amor, abre o olho. Que aí tem. Mete o dedo no joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Esfriar e comer um pudimzinho pra adoçar o amargo da derrota pela Croácia, tá bom? Fui, tchau.